Quem diria, quem poderia imaginar, depois de vários vídeos aqui nesse canal, nós finalmente chegamos no vídeo número 200 do canal Royash. Para mim, é uma grande honra ter essa quantidade de vídeos, não só isso, ter vocês aqui comigo. Agradeço a todos por estarem até os dias de hoje e se Deus quiser, um dia chegaremos nos 500 vídeos. E para recompensar todos os meus inscritos, eu, aqui e agora, irei ranquear todos os trajes da Lery Bang. E como esse vídeo é tão especial, eu peço para vocês deixarem o melhor like e a melhor inscrição de suas vidas. Agora, eu quero mandar um salve para Lery Nuares tem, o brasileiro, o Luiz Fabiano, o Kiki Dupen, o Eleatório e o Sávio. Salve! Dito isto, vamos para o vídeo. Antes de começar o ranking, eu irei me basear tanto nas suas votações nas enquetes que eu fiz, quanto na minha opinião. E em último lugar, fica a segunda versão da Shen Bang. Pelo amor de Jesus, como é que eles tiveram a proeza de errar no acerto? Porque véi, a Shen Bang é a coisa mais espetacular que eu conheço, mas no final do filme, quiseram cagar com o visual dela e deixar essa coisa feia aqui. Eu entendi que foi para simbolizar que ela está do lado dos mocinhos agora. Mas eu pergunto, por que não simplesmente mostrar ela sendo bonzinha sem ter que mudar o visual dela? Igual um comentário que eu vi de um escrito meu, tem mais cara de ler Bang do que Shen Bang. E por conta disso, para mim, a segunda versão do traje da Shen Bang fica em último lugar. Em décimo terceiro lugar, isso mesmo, são 14 trajes, e temos ela, a Lady Fly. Eu nunca pensei que viria uma combinação dos Miraculous da Joaninha e da Borboleta, e agora eu sei a razão disso. Não ficou nem um pouco bom essa roupa na Marinette, a pose até que é legalzinha, mas essa mistura de vermelho com roxo não dá não. Tem essa borboleta atrás do cabelo da heroína, acho que o verdadeiro erro foi, dar pouco destaque nessa roupa. Parece que ela ficou ofuscada dentre todos os outros trajes que apareceram no filme. Em décimo segundo lugar, Aquabang. Eu gostei dos detalhes de sereia na roupa dela, essas escamas de peixe foram uma bela sacada. Sempre gostei quando aumentam o cabelo da Marinette, e além disso, quando mudam a cor. Acho que ela só fica em décimo segundo lugar, pois as roupas seguintes ou tem mais detalhe, ou não tem, mas são bem mais lindas do que essa evolução de poder. Em décimo primeiro lugar, fica ela, Cosmobang. Uma das partes mais legais desse traje são as asas, pois realmente parecem ser de uma joaninha, e para ser bem sincero, foi a única coisa que eu gostei. Não gostei do traje ter um tom mais forte, o cabelo ter mais azul claro, essa bolinhas brancas. Mas, enfim, esse também não é um dos meus favoritos, tanto que eu dei 7,5 de nota, obrigado a esse mano que se eu falar o nome, vai sair todo errado. E entrando no top 10, Ladybug. Eu acho que quando uma coisa é simples, existe uma chance de ser impecável. E esse traje não só é o primeiro da Marinette, como também é o mais conhecido e talvez, o favorito de muitos. Eu sei que parece um pijama, vocês podem dizer que os trajes anteriores, são bem melhores do que esse, mas ao meu ver, não é qualquer roupa que supere um clássico. Em nono lugar, vamos falar da Ladybug. Outra roupa que surgiu no filme, eu entendi a referência nesse cabelo gigantesco. Ela ficou muito mais anime, e até que foi uma combinação ótima. Não acho ela tão bonita assim, porém, acho ela mais bonita do que as anteriores. E não tem muito o que falar, pois eu de verdade, não achei essa roupa tão bonita assim, vou deixar para falar, mas nas roupas que eu acho mais bonito. Em oitavo lugar, Icebug. Eu amei muito esses detalhes de cristais de gelo na roupa dela, tanto isso quanto o formato hexagonal, que ficou no lugar das bolinhas pretas. Essa coroinha na cabeça dela também é extremamente fofa e cativante. Por falar em cativante, até a pose dela é a coisa mais bela, já vista em uma evolução de poderes. Por fim, quero dizer que eu realmente amei muito este visual, e como já deu para notar, o meu gosto de 100 vídeos até mudou. Não sei se foi para melhor ou para pior, mas mudou. Em sétimo lugar, PegaBang. E é nesse momento em que 90% dos que estão assistindo vão sair daqui e se desinscrever no meu canal. A PegaBang foi uma das menos votadas nas enquetes que eu fiz na aba de comunidade. E mesmo assim eu coloco em sétimo lugar. Mas tipo, eu não sei o que vocês não gostam. Posso chutar que é esse muito branco no traje dela, desde o peito, nos antebraços e no pé. Mas ao meu ver, eles são a melhor parte. Tá certo é que tem uma quantidade branca e exagerada no peito até as coxas dela. Mas como é que vocês não gostam do tom vermelho indo ficando cada vez mais claro e ficando totalmente branco até os pés dela. Não só isso, parte do cabelo dela fica branco que já é uma coisa muito boa. O que eu não gostei de verdade foi essas asas nos sapatos e no cabelo dela. Além dessa linha branca no meio da máscara dela. Todavia, eu convido vocês a olhar essa imagem e pelo menos tentar lhe dar uma chance. Em sexto lugar, o segundo traje da LadyBang. Eu sinto que todo mundo deve ter pirado quando após quatro temporadas, ela finalmente ganhou uma nova roupa. Por mais que que seja depois dela usar o talismã dela. Mas ainda assim, não tem como não amar o traje pós-talismã. Gostei dela ter ficado com mais cabelo, esse detalhe de preto como se ela tivesse com shirts. Essa mini joaninha no pescoço dela também é muito boa. Também amei esses detalhes pretos nos dedos dela. Não é só uma evolução de poderes e sim, de maturidade. Em quinto lugar, temos ela, a LadyB. Eu sei que sou suspeito para colocar ela nessa posição tão alta, mas eu simplesmente amo e venero essa combinação. A pose dela me fez ficar apaixonado. Este rabo de cavalo, que é a coisa mais bela até então. Outra coisa que eu sou suspeito para falar, pois eu acho mulheres com rabo de cavalo completamente lindas. Até minha irmãzinha de quatro anos fica a coisa mais fofa com rabo de cavalo. Eles conseguiram usar perfeitamente a combinação de vermelho, preto e amarelo. No traje, na máscara e no rabo de cavalo. Além dessas anteninhas que a garota ganhou. Acho que esse daqui é um anime. Ela mereceu estar em quarto lugar. E muitos dirão que ela deveria ficar mais acima. E antes de entrarmos no top 3, é realmente muito bom eu estar lançando o meu vídeo de número 200. Até agora eu quero trabalhar com o YouTube. Mesmo eu postando muito pouco por conta do trabalho. Vocês estão comigo e isso me dá forças para postar. Nem que seja um vídeo por semana. Até fico pensando que eu deveria postar mais para não os decepcionar. Enfim, vamos crescer juntos e ficar cada vez mais conhecidos. Entrando no top 3, em terceiro lugar, fica a Penny Bang. Outra que quase foi tacado da pedra na coitada. A razão de eu colocar ela em terceiro lugar foi que eu me apaixonei por esse traje desde a primeira vez que eu vi. E nem a meme, eu olhava para esse traje e pensava, que coisa mais linda. Porque até então, não tinha outro traje da Larry Bang mais espetacular que esse. Não existia nada acima desse traje. Mano, olha como ele é por completo. Muitos vão dizer que tem detalhes demais. Novamente, essas malditas asas e o branco estão presentes. Mas olhe essas asas da cabeça dela. Esses ombros grandes que eu achei original. Esse cabelo azul que quanto mais desce, mais vai ficando ciano. Enfim, eu amo esse traje com todas as forças do meu coração. Em segundo lugar, Bang Noir. Talvez a combinação de Kwamis mais esperada de Miraculous. O que falar desta mistura de vermelho, verde e preto? O que falar dessa mistura de aspectos de joaninha e de gato? Resposta, não tenho o que falar. A Bang Noir foi um dos maiores acertos da quinta temporada. São tantos detalhes incríveis. Tanto nos olhos dela, quanto nessas garrinhas entre os seus dedos. E não podemos esquecer que até o seu yo-yo muda de cor. O que eu quero dizer é que não existe. E acho que nunca vai existir uma combinação tão perfeita e equilibrada quanto essa daqui. E finalmente, em primeiríssimo lugar, obviamente que é a primeira roupa da Shenibang. Quando disse que me apaixonei pela primeira vez sobre o traje da Penny Bang, eu não estava brincando. Porém, quando eu vi o traje da Marinette Emo, eu senti como se o raio tivesse caído duas vezes no mesmo lugar. Meu amigo, simplesmente é a melhor roupa da Lady Bang, justamente por ser Emo. Todo Emo é bonito. Os cabelos enrolados dela são lindos. Essa franja avermelhada é linda. Esse batom é lindo. A reversão de preto no lugar do vermelho. E um pouco do vermelho no lugar do preto é perfeita. Não tem como. Até um cego consegue ver que Shenibang é a mais linda de todos os trajes da Marinette. Meus parabéns. E esse foi mais um especial. Novamente, agradeço por todos vocês estarem aqui comigo e rumo aos 500 vídeos. E é assim que o vídeo termina. Caso tenha gostado, considere dar um like. Acabei de perceber que o burro aqui não falou do quarto lugar. Além disso, eu esqueci da Dragon Bang. Eu mereço uma coisa dessas, mas vamos logo falar dela. No começo, eu detestava a Dragon Bang. Tudo porque, comparado ao original, não mudava muita coisa na combinação de poderes. Entretanto, ao ver hoje, as cores preto, vermelho e dourado na roupa dela são ótimos. Ainda acho que não muda muita coisa, mas reconheço sua beleza. E atualizando o rank, em 14º lugar. Shenibang 2ª versão. Em 13º, Ladyfly. Em 12º, Aquabang. Em 11º, Cosmobang. Em 10º, Ladybang. Coloco a Dragon Bang em 9º lugar. Em 8º lugar, Ladybikuri. Em 7º, Icebang. Em 6º, Pegabang. Em 5º, Ladybang e Postalisman. Em 4º, Ladybik. Em 3º, Pennybang. Em 2º, Bang Noir. E em 1º lugar, Shenibang 1ª versão. Agora sim, até a próxima. E é assim que o vídeo termina. Caso tenha gostado, considere dar um like nesse conteúdo e até mesmo, se inscrever nesse canal. Venha fazer parte, desta família aqui no Youtube. Meu Instagram e meu Twitter. Se tiver a probabilidade, de você tiver redes sociais. E eu espero te ver aqui novamente.